Oi gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre alguns problemas que eu encontrei ao tentar fazer uma reserva pelo site da Ryanair. Foi a primeira vez que eu comprei uma passagem no site deles, já tinha comprado com outras low cost e não tinha tido nenhum problema. Mas dessa vez eu tive bastante dificuldade para conseguir efetuar o pagamento no site da Ryanair e depois também para fazer a verificação que eles solicitaram por e-mail. Eu procurei ajuda na internet, tentei achar algum vídeo aqui no YouTube que conseguisse ajudar, que falasse sobre esse assunto, mas não encontrei nada. Também tentei falar com o suporte da Ryanair via chat, mas não tinha atendimento humano, só o robozinho ali mandando links de ajuda, mas nada conseguiu resolver. O primeiro problema que eu tive foi para pagar a reserva. Eu tentei várias formas de pagamento, vários tipos de cartão, várias bandeiras diferentes e sempre dava erro. Eu tentei de todas as formas e aí eu fiquei mexendo no site por várias horas, tentei fazer tudo o que fosse possível até que eu consegui resolver e daí eu resolvi gravar esse vídeo. Para tentar ajudar, vai que você aí está passando pelo mesmo problema, né? E a segunda dificuldade que eu tive foi para fazer a verificação que eles solicitaram via e-mail. Eu achei bem estranho porque eu já comprei passagens com várias companhias aéreas e essa verificação que a Ryanair solicitou para mim foi novidade. Então eu tive que descobrir também sozinha como fazer. Então agora eu vou passar para a tela do meu computador e vou simular a compra de uma passagem e aí já vou explicando para vocês como que eu consegui resolver esses problemas que foram aparecendo. Pronto, gente. Então eu estou aqui no site da Ryanair e eu vou fazer a simulação de compra da mesma passagem que eu comprei ontem. Então eu vou colocar só de ida, Roma para Lisboa no dia 4 de maio e vou pesquisar. Aí o site me deu duas opções. Eu vou ficar com essa das 2h40 e seleciono. E aqui nós temos as opções de tarifas. A Basic, para quem vai viajar só com a mochila. Aí tem aqui para despachar uma mala de 20kg. Aqui para quem vai com uma mala de 10kg, uma mala de mão. Vocês estão vendo que aqui está por 39€. Não selecione nessa etapa. Espera que mais para frente eles vão te oferecer a mesma oportunidade para levar a mala por um valor ainda menor. Então a minha sugestão é continua com a tarifa Basic. Aqui ele te pergunta de novo. Reforça que vai com a Basic. Claro, se você for só com a mochila vai ser essa mesmo. Mas caso você queira levar a mala de 10kg ou qualquer outra, espere para selecionar depois porque fica mais barato. E aqui vai o nome do passageiro. Continua. Pronto. Vocês lembram que lá estava por 39€? Aqui já apareceu por 31, caso você queira levar a mochila e a mala de mão. Já baixou 8€, mas vai baixar ainda mais. Olha só. Eu vou colocar aqui que eu vou apenas com a mochila, que já está incluso na tarifa. E aqui embaixo ele oferece para a gente levar a mala de 10kg. Despachada por 19,19. Então está bem mais barato que os 39€ lá do início. Se você não se importar em despachar a sua mala, essa seria a melhor opção. Ontem eu comprei essa mesma passagem, mas eu consegui incluir a mala de bordo de 10kg para viajar comigo na cabine por 19. Hoje já está 31. Mas então sempre deixa para selecionar a sua mala aqui nessa parte, não lá no início, porque aqui sempre acaba ficando um pouco mais barato. Então aqui eu vou deixar que eu vou só com a mochila mesmo, só para a gente simular. E vou continuar. E daí aqui eles tentam te vender a marcação de assento, né? Até eles já colocaram um aqui de 8€ para mim. Mas eu vou colocar que eu vou selecionar mais tarde, porque eu não quero pagar para selecionar o assento. Qualquer lugar que eles me colocarem para mim está bom. Então aqui eu vou continuar sem um lugar. Isso não quer dizer que não vai ter assento para você no voo, só que vai ser selecionado, né? Um assento aleatório. Aí você continua. Aí aqui eles tentam te vender também um embarque prioritário. Eles tentam vender também seguro de viagem. Várias coisas, né? Companhia low cost é isso aí. Aqui eles estão querendo vender reserva de carro. Nós não queremos nada disso. Também não queremos transfer. Não vamos selecionar nada e vamos continuar. E aí aqui chegamos na parte que estava dando erro. Eu vou colocar o meu número aqui. Pronto. Aqui eu vou colocar que eu não quero um seguro. E aqui agora a parte do pagamento. Eu vou colocar os dados do meu cartão aqui para vocês entenderem o tipo de erro que está dando. Pronto. Já coloquei os dados do meu cartão. Aqui eu vou selecionar a moeda euro. E agora eu vou tentar efetuar o pagamento. Vamos lá. E esse era o erro que estava aparecendo para mim o tempo todo. Eu tentei colocar um cartão Mastercard, American Express, Visa, tentei vários tipos de cartões e nenhum deu certo. Então, tentei fazer várias vezes o pagamento e não estava dando certo. Qual foi a solução, gente? Então, a solução foi fazer o pagamento com o cartão da WISE. Para quem não conhece, a WISE é uma carteira multimoedas. Isso aqui não é uma propaganda. Realmente é a conta que eu utilizo. É o cartão que eu utilizo nas minhas viagens. Então, eu compro ali euro. Agora eu fui para a Suíça. Então, eu comprei francos. Eu fui para a Inglaterra e comprei libras. Então, você vai acrescentando ali dentro o dinheiro na moeda do país que você estiver. E aí, consegue fazer os pagamentos pelo cartão físico normal ou pela wallet. E aí, eu pensei, vou tentar fazer o pagamento com a conta da WISE. Porque ali dentro eu consigo comprar euros. Talvez, fazendo o pagamento com uma conta em euros dê certo. E aí, deu certo, gente. Foi a única forma de conseguir fazer o pagamento. Foi comprando euros na conta da WISE e fazendo o pagamento. E no fim das contas, eu acabei pagando muito mais barato do que se fosse fazer no cartão de crédito pagando IOF. Então, no fim das contas, foi até melhor que o cartão de crédito não passou. Porque com a WISE, eu consegui economizar bastante aí nas taxas. E de novo, gente. Isso não é propaganda. Porque além da WISE, eu também uso a Nômade. Então, eu gosto das duas. Então, eu não estou fazendo propaganda. É simplesmente o que deu certo para comprar aqui na Ryanair. Então, se você ainda não tem a conta da WISE, eu vou deixar o link na descrição. Se você se cadastrar com o meu link, você ganha isenção de taxa na sua primeira transferência. Então, você vai poder colocar na sua carteira euro, dólar, sei lá, a moeda que você quiser. E nessa primeira transferência, você não vai pagar nenhuma taxa. Então, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. É só você se cadastrar. É uma conta grátis. Você só vai pagar as taxas de transferência ali, né? A comissão da WISE na hora de comprar a moeda. Mas, as taxas são muito menores do que se você for comprar moeda em caso de câmbio. Ou se você for passar o seu cartão de crédito. Então, vale super a pena. E nesse caso, foi muito bom que a Ryanair não aceitou os meus cartões de crédito. Eu nem tinha lembrado da conta da WISE. Só porque realmente nenhum cartão deu certo. E aí, eu acabei lembrando da WISE. E aí, aprovou na hora. E aí, depois que eu fiz a reserva, eu recebi esse e-mail da Ryanair solicitando uma verificação de identidade. E aí, eles me deram essas duas opções. Tem essa express e a normal. E essa aqui, você faz a verificação com uma foto, reconhecimento facial, né? E aí, com o seu documento. E essa daqui, você precisa enviar a sua assinatura. E também, a foto do seu passaporte. Foi essa daqui que eu fiz. Essa daqui não cobra nada. E aí, algumas horas depois de ter enviado a foto da minha assinatura e também a foto do meu passaporte, eu recebi um e-mail dizendo que estava tudo certo. Que agora eu já tenho acesso à minha reserva. Também já posso gerenciar. E nesse e-mail também diz que eles pediram essa verificação porque eu comprei a minha passagem num site terceiro. Sendo que, na verdade, eu comprei a passagem direto no site da Ryanair. Então, eu não entendi nada. Mas, acabei fazendo a verificação mesmo assim. Porque tinha um aviso dizendo que se eu não fizesse, eu teria que pagar uma taxa, parece que de até 40 euros, direto no aeroporto. Então, fiz e já deu tudo certo. Então, se atentem a isso e sempre façam essa verificação caso vocês recebam essa solicitação no e-mail, né? Não ignorem. E aí, depois de tudo isso, parece que deu tudo certo. A minha reserva está aqui. Eu estou ansiosa para voar com a Ryanair para ver como vai ser essa experiência. E é claro que eu vou filmar o voo para vocês e depois também venho aqui para contar como foi a minha experiência. Então, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Me conta aqui nos comentários se você estava com algum desses problemas e se esse vídeo te ajudou. Me conta aqui que eu quero saber. Me conta aqui.